Vale a pena largar o seu serviço CLT, todos os direitos trabalhistas, tudo bonitinho ali, para ser motorista e aplicativo? Galera, em 2023, com as tarifas atuais, do jeito que está, olha só, início de ano, eu estou recebendo esse tipo de pergunta aqui no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá no arroba Marcelo Uber Fora da Curva, que eu vou tirar essas e muitas outras dúvidas de você. Você me segue lá. Então, gente, o Bruno me mandou essa questão lá no Instagram, tá? Ele mandou perguntando assim, ó, Marcelo, meu mestre, tudo certo? Desculpa o incômodo, queria uma ajuda sua ao final do mês que vem, pretendo ingressar nos aplicativos. De vez, ele fala que na Uber, né? Mas ele vai ter que entrar nos aplicativos. Eu realizava umas corridas pela manhã para ter apenas uma vivência e conhecer melhor e ter um carro na semana. Pois trabalho na CLT, porém, meu serviço já me esgotou e queria começar de vez no app. Ganhei um salário de R$ 1.900,00, presta atenção, por mês. Consigo tirar esse valor por mês e poderia me indicar uma boa locadora de veículos? Sou seu fã, grande abraço e sucesso na sua caminhada sempre. Um abração aqui para o Bruno, gente. Gente, fico muito feliz de poder estar ajudando os colegas aí, como o Bruno, que vem com essas e muitas outras dúvidas, tá? Mas vamos lá, R$ 1.900,00 por mês, hoje, com as tarifas que nós estamos tendo hoje, dá para fazer esse valor? Será que o Bruno consegue fazer esse valor? Ele ganha, olha só, gente, ele ganha R$ 1.900,00 por mês. Quanto ele vai ganhar nos aplicativos? Eu vou contar o seguinte, ele vai ganhar quatro vezes mais isso. Ô, Marcelo, tá iludindo os caras. Os caras vão entrar nos aplicativos achando que vão ficar milionários. Não, gente. Calma. Calma, Bruno. Calma você que tá me escutando aqui. O Bruno vai ganhar quatro vezes, pode até ganhar cinco vezes mais esses R$ 1.900,00 aqui. Pô, de R$ 1.900,00 para ganhar quase R$ 10.000,00, só que metade, se, eu tô te dizendo, metade, se ele for um cara organizado, souber trabalhar, souber entender o serviço e explorar o máximo aplicativo, ele consegue fazer entre quatro mil limpos, ou seja, seis mil, se ele fizer dez mil, tá? Cinco vezes mais, de quatro a cinco vezes mais. Mas se ele fizer dez mil reais, por exemplo, ele vai conseguir ali uns quatro mil, descontando 60%, já descontando gasolina, provavelmente aluguel ou prestação do carro, aluguel, ele diz que vai alugar, inclusive, locadora aqui embaixo, tá, gente? Entre em contato com a Move, a Move Partners, é uma parceira do canal aqui, certo? Então, Move Partners seria uma indicação que eu sempre dou pra vocês. E, claro, né, Marcelo? Eu quero ver outras locadoras. Tem também, a Zarp Localiza, tem outras locadoras também. Primeiro lugar, tá, gente? O camarada pra fazer esses dez mil reais, ele tem que lembrar que metade ou mais da metade vai ser insumo, vai ser o que, vamos dizer assim, os custos com o carro dele, com a locação, furou um pneu, tomou uma multa, então ele vai ter outros custos, certo? Ele tem que fazer sobrar uns quatro no mínimo. O ideal, com as tarifas de hoje, é fazer sobrar no mínimo quatro mil. O ideal, gente, era que sobrasse 60%, seis mil e quatro mil lá de custos, mas a gente sabe que não é assim. A realidade do Brasil hoje não é assim, com custos altos de combustíveis, as locações subindo cada vez mais, e agora, gente, vem um outro fator. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, gente? No final do vídeo, que deve estar aparecendo no card, uma verdadeira aula sobre esse assunto. Então, você vai assistir esse vídeo aqui e vai ver o outro vídeo, que ele tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, em 2023. E voltando à nossa questão aqui, vale a pena largar o serviço? Hoje, vou largar tudo para ser montante de aplicativo. Eu não indico fazer isso. O próprio Bruno fala que ele já vinha testando, conhecendo os aplicativos, como funcionavam, certo? E eu acho que é mais ou menos por aí. Ele já vinha testando, vinha sentindo, e agora ele vai entrar de vez, por quê? Porque ele já está saturado lá do serviço dele. Se você está na mesma situação dele, vai ter que encarar algum serviço, vai ter que encarar. Os aplicativos são uma alternativa. Só que, eu sempre digo, procura conhecer, procura entender, estuda, mas estuda muito o serviço. Procure o máximo de informações que você puder. Na internet tem muita informação, tem muita coisa boa, e tem muita coisa que eu diria que, às vezes, até não ajuda tanto, certo? Então, procure o máximo de informações, faça um filtro, veja o que o pessoal está ensinando na internet, se é bom para o seu perfil, principalmente para você usar na sua cidade. Se for o caso, irmão, se você acha assim, cara, mas eu queria alguma coisa a mais pessoal, procura algum mentor, alguma mentoria, algum curso na sua cidade. E quando eu falo em mentor para os aplicativos, muita gente vai me criticar, que eu sei, que tem uma galera que acha que venda de curso para motorista de aplicativo não precisa, mentoria para motorista de aplicativo não existe, não, não precisa. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo, e como se fosse uma atividade, assim, que não tivesse risco, que fosse tranquilo, como se nenhum motorista quebrasse, não fosse assaltado. A galera trata mais ou menos assim. Então, gente, procura, procura mesmo o máximo de informação que você puder achar, que você vê que vai lhe agregar no serviço. Essa é a principal dica. E por que eu falo isso, pessoal? Esses dias eu parei no posto para abastecer e o colega falou bem assim para mim, chegou, nem acredito que estou aqui falando contigo, que eu te encontrei aqui no posto. Cara, eu assisto todos os teus vídeos e antes de começar a trabalhar, eu olhei todos os teus vídeos e quando eu começo, parecia que eu tinha dois anos de experiência. E aquilo, assim, me deixou muito, mas muito feliz. Sabe por quê, gente? Quando eu comecei, eu comecei esbravando, eu e vários outros colegas que começamos nos aplicativos lá atrás, a gente começou fazendo o troço de um jeito que ninguém sabia como era. E para complementar se vale a pena ou não largar o serviço para ir para os aplicativos, dá uma olhada no vídeo sugestivo aqui que eu vou estar deixando para vocês no final aqui desse vídeo aqui. Certo, irmão? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ativa as notificações. Sempre que eu largar um vídeo novo, vai estar aparecendo para você aí. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fora da curva! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí